Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Eu já cheguei os 10 litros e não tem jeito pra esquecer essa paixão É, saliva doce Alô taxistas do meu Brasil, essa é pra vocês Já são 5 da manhã e eu aqui no bar Bebendo pra esquecer, tentando não lembrar Do chifre que tomei de todas suas mentiras O cantor em vez de me ajudar só faz modão Parece que quer arrancar meu coração Por favor não faz assim, eu não posso mais sofrer Fecha a conta, garçom, chame o táxi pra mim Vou embora, tchau, tchau Se eu tomar mais um gole, eu começo a chorar E vai dar uma vontade de ligar e dizer Que eu ainda gosto tanto de você Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Eu já bebi demais Estou sofrendo por amor Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Eu já cheguei os 10 litros e não tem jeito pra esquecer dessa paixão Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Eu já bebi demais Eu já bebi demais Estou sofrendo por amor Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Já cheguei os 10 litros e não tem jeito pra esquecer dessa paixão Tem jeito não Saliva doce Valeu meu parceiro, Alex Simpatia Grande compositor Já são 5 da manhã e eu aqui no bar Bebendo pra esquecer, tentando não lembrar Do chifre que tomei de todas suas mentiras O cantor em vez de me ajudar só faz modão Parece que quer arrancar meu coração Por favor não faz assim, eu não posso mais sofrer Fecha a porta, garçom, chame o táxi pra mim Vou embora Tchau, tchau Se eu tomar mais um gole eu começo a chorar E vai dar uma vontade de ligar e dizer Que eu ainda gosto tanto de você Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Eu já bebi demais, estou sofrendo por amor Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Eu já sei que os 10 litros e não tem jeito pra esquecer dessa paixão Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Eu já bebi demais, estou sofrendo por amor Ô taxista, me leva pra casa que eu quero ir embora Já sei que os 10 litros e não tem jeito pra esquecer dessa paixão Tem jeito não Saliva doce E nome de seresta E relembrando os grandes sucessos Saliva doce Alô Milton Carpinteiro Meu sogro, um grande abraço Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tente piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Oh, paixão Pra se apaixonar de novo, hein Saliva doce Quem é que não sofre por alguém 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 Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tente piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Saliva doce O serestão mais gostoso da Bahia Oh, delícia Você mentiu Quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto enxuguei Por pensar que era por mim e chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Saliva doce Trazendo os grandes clássicos Pra você curtir e amar Oh, delícia Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Saliva doce Saliva doce A delícia da seresta Fran, 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 que Bahia gravações Não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo algo abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação Que satisfação é você E vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar Se vai me respeitar como marido E essa vai me respeitar Querendo me amar Me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Um abraço Ela está com saudade Ela está com saudade Ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços Seus O nosso caso É pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão E esse é o som romântico E apaixonado Do saliva doce Na hora do adeiro Meu Deus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Chorando Me agarrou Teu corpo Teu corpo ofereceu Pediu e suplicou E perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí 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 da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três É... Saliva doce A delícia do arrocha Ao vivo Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando Me agarrou Teu corpo Teu corpo pereceu Pediu E suplicou E perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí 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 da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor 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 pros três Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Vem comigo Vem comigo Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você 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 apareceu Em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou Em meus braços E beijou-me Com emoção E matando A paixão recolhida Num delírio De felicidade Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Amor Como é triste Acordar E não te ver E não te ver Você Você apareceu Em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou Em meus braços E beijou-me Com emoção E matando E matando E matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente De repente Em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou em vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver É Pra dançar bem coladinho Pra se apaixonar Saliva doce Oh, delícia Quem é você Quem é você Pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É Você não sabe da minha tristeza Você não sabe Você não sabe Não sabe de mim Você não sabe Você duvida Diz que não liga pro meu sentimento Diz que não liga pro meu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes E às vezes chora Se desespera E só você não vê O grande amor que sinto por você E esse é o som romântico O saliva doce Alô meu amigo Tom Um grande abraço Um grande abraço Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível Diz que sou insensível de pedra Ou coisa assim É Você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que não liga pro meu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te amou Que te amou Que te amo e que te adora E que te quer E às vezes chora Se desespera E só você não vê O grande amor que sinto por você Música E essa é uma homenagem do saliva doce pra todos os vaqueiros apaixonados do Brasil Alô meu irmão Cláudio Ferraz Eu não merecia e você não devia me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo em que eu perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa, me lembrar seus beijos da água na boca Mas sem seus beijos pra matar minha sede eu vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto Quem vê você partir meu coração partido foi um desatino, foi um alvoro Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo é para aliviar a dor dessa saudade Pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito mas você não sabe Se te esquecer eu esqueço de mim e já não me conheço Tô pagando caro sem saber o preço dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Oh, saliva doce arretado Que delícia, que seressa gostosa Eu não merecia e você não devia me deixar sozinho nessas noites frias Perdi meu tempo pensando no tempo em que eu perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa, me lembrar seus beijos da água na boca Mas sem seus beijos pra matar minha sede eu vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto Em ver você partir meu coração partido foi um desatino, foi um alvoro Foi meu desgosto Foi mês de agosto Se estou bebendo é para aliviar a dor dessa saudade Pra fugir um pouco da realidade De te arrancar de te arrancar do peito mas você não sabe De te esquecer eu esqueço de mim e já não me conheço Tô pagando caro Tô pagando caro sem saber o preço dessa sua falta Mas vem cobrar Dessa sua falta Mas vem cobrar de mim Pra recordar grandes sucessos Saliva doce E aí A gente já não fala mais de amor Branc, 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 Branc e Bahia gravações A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Se chego cedo ou de madrugada Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Me lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Oh, delícia Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo Que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você 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 Salve a vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Que 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 a vida não tem graça sem você Não tem graça sem você Que a vida 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 não tem graça sem você Não dá, não dá, ficar sem você não dá Alô todos os apaixonados do Brasil Vamos recordar com saliva doce a delícia da seresta Ao vivo Quem sabe vai cantar comigo assim, ó Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone corta Você vai ligar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Oh, meu sertão velho de carne e osso Saliva doce, apaixonado demais Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone corta Você vai ligar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Você vai ligar várias vezes Telefone mudo não pode chamar É, pra se apaixonar Saliva doce ao vivo E essa vai pra meu primo Neto Fedor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Ei, paixão Saliva doce Ai, delícia Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Mais um sucesso Com saliva doce Essa música é do meu irmão Ari bebê do cacau com leite Simbora Eu te amei Me apaixonei No primeiro olhar Vi em você O meu bem querer Um jeito novo de amar Quero acordar Quero acordar Com você Do meu lado É bom saber Quando se é amado Felicidade Parece Que não tem fim Num vai e vem Noite atento Juntinhos Entre carícias Sussurros Beijinhos Eu descobri Que você É tudo pra mim Ai, 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 amor Me ama Me ama Vem sentir o meu calor Seu beijo Me assanha Ai, 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 amor Me ama Me ama Vem sentir o meu calor Seu beijo Me assanha Saliva doce Oh, delícia Bram, 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 bram Que vai ir a gravações Eu te amei Me apaixonei No primeiro olhar Vi em você O meu bem querer Um jeito novo De amar Quero acordar com você Do meu lado É bom saber Quando se é amado Felicidade Parece Que não tem fim Que não tem fim No vai e vem Noite atento Juntinhos Entre carícias Sussurros Beijinhos Eu descobri Que você É tudo pra mim Ai, 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 ai Amor Me ama Me ama Vem sentir o meu calor Seu beijo Me assanha Ai, 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 ai Amor Me ama Me ama Vem sentir o meu calor Seu beijo Me assanha Eu bebo Eu bebo Vim com seus beijos Você me preaga De amor Rosa mais bela Do meu jardim Minha flor Ai, 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 ai Amor Me ama Me ama Vem sentir o meu calor Seu beijo Me assanha Ai, 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 ai Amor Me ama Me ama Vem sentir o meu calor Seu beijo Me assanha Hoje que a noite está calma Eu só quero ficar do seu lado E te amar Saliva doce Fran, 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 Fran Que Bahia gravações Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Volturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Oh, coração Vem magoado Só pra quem é apaixonado Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Volturando esse ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Oh, 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 oh Garçom, olha pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraça Garçom, olha pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Garçom, olha pelo espelho que vai se levantar Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraça Essa é para os casais apaixonados Eu acho essa música lindíssima Saliva doce Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer Branco, 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 branco E Bahia, gravações O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Léo Malta nos teclados Saliva doce Hoje é você Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Que pena Que pena amor Que pena Que pena Nós tínhamos tudo pra ser feliz Mas você jogou fora Saliva doce Saliva doce Oh delícia Essa é de Bruno Kalimann Sucesso E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui E fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém E aí E é esse dia aí E é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Bram, 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 bram Que Bahia gravações E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo É Saliva doce Vamos dar um abraço Pra nosso empresário Carmito Produções De Minas Gerais E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Um beijar lá Um beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Assim ó E é esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando Te amo 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 Deve enganar que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar, não é Simplesmente com palavras que eu posso ser feliz Mas por esse motivo vou lhe dizer agora O que o outro não te diz Se errar uma vez, dou o castigo pra não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra poder me respeitar Se errar uma vez, dou o castigo pra não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra poder me respeitar Mulher, a um homem como eu Você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar, não é Simplesmente com palavras que eu posso ser feliz Mas por esse motivo vou lhe dizer agora O que o outro não te diz Se errar uma vez, dou o castigo pra não se acostumar Se errar outra vez, dou o castigo pra não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra poder me respeitar Se errar outra vez, mando embora pra poder me respeitar Se errar outra vez, dou o castigo pra não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra poder me respeitar Se errar outra vez, mando embora pra poder me respeitar Se errar outra vez, dou o castigo pra poder me respeitar Se errar outra vez, mando embora pra poder me respeitar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto